Música Sou presidente da Copa da Trevança há 14 anos Esse ano fez 14 anos, infelizmente eu vejo a trevança de pandemia E foi muito complicado para a gente, até porque não vai ter carnaval mais Não tem ano passado e nem meia-venta tem esse ano Porém, a gente renovou, fez o ano passado, ao lado, em comunidades sociais Já esse ano é diferente, a gente está homenageando as pessoas que se fomos ligadas com a pandemia Essa Covid e também outras causas também Então a gente trouxe isso com contribuído para o Carnaval Primas 2022 A gente fez também uma estrela no Moria do Parque, que foi muito massa A gente também vai jogar nas redes sociais, para vocês também ficar ligadinho E a gente vai, né, avante, né, espero que daqui pra frente tudo melhore De superação, né, porque assim, a gente, com muita dificuldade Também muitos pais ficaram desempregados, né, devido a essa pandemia Então assim, a gente viu a nossa família prevança, como outras famílias também Com a dificuldade, inclusive assim, ah, porque não vai ter carnaval, não vai fazer figurino Não é o figurino, não é a privância, e sim o pessoal de cada fascista Então assim, eu fico, é, ficou muito, foi muito difícil, né, pra coisas fascistas E isso me afetou muito, porque eu absorvo muito isso O problema do pessoal, eu absorvo muito, entendeu Então, esse figurino, é, a gente tentou renovar, né, isso Como a gente ainda teve muitas vezes, muitos presentes de jogos Muitos pais, né, um anjo também, do pessoal do frevo Então a gente tentou trazer essa homenagem, faz essa homenagem Diante de uma apresentação, né, diante de um figurino, né, da companhia Então a gente vem representando as rosas na roupa, né, o look, né, aquela piquinha do look As estrelas, porque, ah, porque as estrelas Primeiramente, o pessoal filhamento dizia, ah, morreu, faleceu, e agora eu mostrei lá em cima Então também trouxe o figurino Então todas as características do figurino, pensou bastante pra eu montar ele, entendeu O que eu vi pra todo mundo, né, a gente tem que conviver com as dificuldades A gente nunca pode parar A gente tem que ser resistência A gente tem que começar, claro, ter todo o cuidado, né Como usar máscara, um gelzinho, um turquinho, tem que ter isso Porém, a gente nunca pode parar Porque a nossa cultura depende muito da gente E a gente parando, deixando um ano, dois anos pra trás Ela vai morrendo, vai enfraquecendo E como você vê, já é tarde demais A gente nunca pode parar, porque a gente sempre ama Fundada em 2 de outubro de 2008 Por Wagner Santos, a Companhia de Dança Frevança Vem todos os anos fazendo seus desfiles com muito brilho e frevo no pé Em 2021 não houve carnaval Mas fizemos e mantemos nossa tradição viva Sempre reinventando e mantendo nossa tradição Vem tutti O que é isso? 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 O que é isso?